Música Carioca, camisa número 39 na equipe do Timão Ela que vem da base 39, Carioca E no detalhe pra vocês Mais uma vez, cruzamento, Gabi Medeiros, Carioca subiu sozinha e o gol E um da Johnson Cobrança curta, Gabi Medeiros Faz o toque pelo meio Furou a Miracatu Gol Música Cantando abrir espaço no ferrolho defensivo do Aldax A bola chegou na direita, Giuseppe Bola mais atrás, a batida pro gol Defendeu o Gabi Alenso, soma do Corinthians Sassá vai pro lançamento Pra cabeça da Johnson Na trave, milagre da Tainá Olha a sobra Então pra cima, tira de qualquer maneira Conseguiu fazer o desvio Vem pra puxar o contra-ataque o Corinthians Bola ficou dividida Escapou bem da marcação A Milena tá passando pelo lado esquerdo Fez o bem A Milena tá passando pelo lado esquerdo A Milena tá passando pelo lado esquerdo Tentando evitar os pênaltis Carioca Bola aberta pela esquerda Defendeu muito bem E olha o contra-ataque do Corinthians Passe por elevação Invadiu a área É a Carioca Volta mais atrás O passe no bico da grande área Batida pro Volta mais atrás Inversão da jogada Tentou fazer o domínio ali A Manu A tabela saiu Manu Dominou Cortou pra perna Aqui por enquanto Tá 0 a 0 Bola com a Manu No bom ataque do Corinthians Carioca Vai pra cima da marcação Limpa bem a jogada A abertura um pouquinho mais à frente Procurando a Carioca Pra cima da Gabi Rec Passou lotada Vem o Corinthians Lado direito Cruzamento feito Tirou a marcação Sobrou pra Johnson Essa bola não entrou Tem rebote Gol do Láquina Dizy 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 I look at us now And think of the dreams There's nothing that we couldn't be Sang it to my heart And give it a note There's nothing that we could do There's nothing that we could do There's nothing that we could do I pray and wish to understand I hope always seem to be so fun Many came walking through the door A Finha cobrou, o lateral recebeu de volta Perdeu, Carioca recupera para o Corinthians Tenta puxar o contra-ataque pela direita Manu Olivan